Que plot twist foi esse galera? Eu simplesmente estava ali no Twitter navegando quando várias pessoas acabaram falando sobre TV Globinho, Fátima Bernays e falei, peraí, o que está acontecendo? E aí, acabei indo atrás da informação e o que aconteceu foi que a Fátima Bernays deu uma entrevista lá no Roda Viva e acabou assumindo que de fato ela pensou sim no horário que ela ia fazer o programa dela e ela pensou exatamente em tirar o desenho do ar, a TV Globinho, que era o programa da época. Vamos conferir então o que ela falou, tem um minutinho e doze aí o vídeo e aí eu vou comentando aqui em cima do que ela disse. Vamos dar uma olhada no que ela falou. Eu estava com vontade de fazer uma coisa diferente, queria ter um programa. Comecei a olhar a grade da Globo. Começou a olhar a grade. Na época o Globo Rural era diário, tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, de repente desenho. De repente desenho, essa foi boa. Aí, Jornal Local, Globo Esporte, Jornal Hoje. Falei, gente, esse desenho está perdido. Gente, esse desenho está perdido. Está perdido, né? Está perdido. Como é que a criança vai ter um sino que vai tocar? Pessoal, 10h40, 10h30, vai começar o desenho na... Mano, que comentário, mas sem noção, né? Outras emissoras já tinham feito algumas, como a Record, a opção por sair do desenho, o SBT em permanecer, mas desde 7 horas da manhã. É, eles passavam nesse horário porque não tinha como competir com a TV Globinho, né, dona Fátima? Eu falei, isso aí não está bom, não. Esse negócio aí está... Isso aí não está bom, não. Então ela virou ali analista de desenhos. Faço aí que dá para encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV estava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali. Uma certa estranheza? Cara, ela deu uma declaração bem estranha. Eu acho que estranheza, no caso, é a declaração dela. Por que estranheza? O horário da TV Globinho sempre foi aquele. E sempre foi sucesso. Eu lembro na época que eu estudava. É... Mano, todo mundo é para a escola ali comentando sobre Dragon Ball, sobre não sei o quê. Sobre tudo que rolou ali na TV Globinho. Jack Chan, tinha na época Yu-Gi-Oh! Era tão... Mano, para você ter ideia, que era tão febre. Que era tão febre. Como é que você explica que Pokémon e Yu-Gi-Oh! Vendiam cartinha para tudo quanto é lado. Eram empresas investindo ali em salgadinhos, né? Com taso, com... Sei lá, mano. Com cartinha de Yu-Gi-Oh! Mano, por que a TV Globinho passava uma animação ali em específica? E esse negócio virava hype. Era o país inteiro ali assistindo o negócio. Pedindo para a mãe comprar não sei o quê. Pedindo para a mãe comprar com salgadinho. Pedindo para comprar cartinha. Pedindo para comprar Beyblade, né? Teve a época de Beyblade. E aí você fala que... Pô! Um horário desse não... Não hypava a galera? Não influenciava? Pô! Aí é mentira! Um horário que você não anuncia, né? Aí eu sugeri. Eu falei, eu vou sugerir um programa para esse horário. Que venha da Ana Maria, né? Que é entretenimento. E que a gente possa... Pode até ser que esse negócio de anunciantes realmente seja... Seja realmente verídico, né? Mas eu não me lembro na época como é que era isso. Mas, enfim. Só levar para entregar para o jornalismo local. Então era um programa que surgiu assim. Eu pensei nesse horário. E apresentei a ideia para esse horário. Ela tinha inúmeros programas ali para fazer. E acabou escolhendo ali o horário da TV Globinha. Essa TV Globinha aí... Está muito errado esse horário. Deveria ser sete horas da manhã. Que é o horário que criança vai assistir. E é isso. É basicamente foi esse o pensamento da Fátima Bernardes. Mas, enfim. A treta continua, né? A treta eterna de Fátima Bernardes e TV Globinha. E como a TV Globinha não era importante. Sendo que, mano... Depois de tantos e tantos anos. A gente ainda está nesse assunto de... A Fátima Bernardes tomou ali o lugar da TV Globinha. Realmente, cara. É uma polêmica eterna. E a Fátima acabou confessando. Que ela planejou ali aquele horário. Ela olhou para aqueles desenhos e falou... É, está errado esse desenho aí nesse horário. Tem que mudar para outro horário. Tira daí. A Record já tirou dela. Só tem lá o SBT. E ainda passando de manhã. Então, esse vai ser meu horário. Então, a Fátima Bernardes acabou assumindo. Que foi a mente pensante. Para tirar a TV Globinha do ar. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você achou dessa declaração. Faz sentido? Não faz? Deixa aí nos comentários. Para a gente debater. Porque essa polêmica é muito gostosa. Mas é isso, galera. Valeu. Até a próxima. E fui. Tchau, Zinho. Tchau. Tchau, Zinho. Tchau, Zinho.